Casa Grande, com o Juminho, com o Juminho, com você também, deixa eu voltar lá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos vai mais no campo, que o time vem aí. Eles já estão chegando, já vão se apresentar, a gente mostrou desde o início pra você. E a torcida não vale de gritar, escute aí. Aí a escalação, já já a bola vai rolar. É, houve um acompanhamento da comissão técnica em relação aos treinos físicos, pra que eles não ficassem parados, foi a ligação pra escalar esse jogador. Muito bem, você vê aí que as pessoas já começam a marcar o ritmo, as câmeras vão mostrando todos os detalhes, então vamos começar a girar. Vamos começar a girar, dá um palpite aí, dá um palpite aí pra onde a gente vai. Vamos fazer o seguinte. Olha que a posição é legal, a posição é legal, não é mais. Essa coisa, dessa nova regra de que só pode levantar a bandeira na hora que o jogador pegar na bola, a gente fica com a sensação que o bandeira não vai dar o impedimento, porque até ele não tinha marcado, não tinha marcado nada. Olha lá o bandeira ali embaixo, não tinha marcado nada, não tinha marcado nada. Agora, na hora que chega na bola, é que ele marca. É, mas nesse lance ele tem que levantar a bandeira, senão ele mata o torcedor do coração e o narrador também, né? De um lado e do outro, né? Cruzamento pra área, dominou bonito, tocou pro meio. Gol contra. Se ele fosse atacante, Falcão, não ia fazer um gol tão bonito, se atrapalha. Se ele fosse atacante, 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 se atrapalha. Olha a visão de jogo que ele tem. Tocou pro meio. Lucas. Sai jogando. Bem-vindo ele aí. Pelé. Um cruzamento muito bom. E pé direito. A bola subiu demais. Ele se lamenta. Ela passou ali. Fez o recu. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom. Passa rápido. Limpou bonito. Lançado de escala. Bateu. Ela passou à esquerda do gol. A distância não precisa ser em bola parada não. Traiou, bate no gol. Cruzamento pra área. Uma jogada era bonita, era perfeita. Cortou por lá. Tentando o cruzamento. Tentando a jogada, errando o passo. Tiro de cabeça. Sai jogando. É porque ali ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo, né? O Júlio. Ou o Caio. Porque ele é que é um homem. O único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam pra arrumar a jogada, né? O chute errado. Ela passou ali. Outra vez errou o passo. O Júlio. O Júlio. O Thiago. É porque ali ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo, né? O Júlio. Ou o Caio. Porque ele é que é um homem. O único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam pra arrumar a jogada, né? É escanteio. A bola batida pra área. Retirando de cabeça. Já ligou o contra-ataque. O passo é errado. Tentando a jogada, errando o passe. A bola enfiada de bola. E parte o contra-ataque. A bola enfiada rápida. Ele via voltando da posição de impedimento. O árbitro marcou. Vai enfiado o lançamento. Com tranquilidade, ele sai. Se atrapalha um pouco. Com tranquilidade, ele sai. Se atrapalha um pouco. Vai tentar ligar o contra-ataque. Cruzamento pra área. Dominou bonito. Topou pro meio. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. E arriscou, bateu pro gol. O jogo agora é o que se esperava. Um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial. Fazendo a defesa. Sai jogando. E agora se segura no contra-ataque aí, ó. Partiu com a bola. Não é muito a dele, não. Não é muito o negócio dele, não. Sai com a bola do meio campo. Pra fazer o corte, meter pela linha de lá. Escanteio cobrado. Sai jogando. A bola do meio campo. E aí Aplausos Aplausos Exatamente, apita duas, três vezes ali o hábito, guarda o apito no bolso E termina o primeiro tempo, muita coisa, muita emoção guardada Para o segundo tempo, para você curtir na Globo E já já a gente volta na sequência do nosso show do intervalo Vamos ver muitos gols de brasileiros Conversar com o Júnior, vamos ver a mesma tática Falar com o Arnaldo, voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção E aí Caio? Primeiro tempo foi superior, conseguiu a vantagem Vai ganhando por 1 a 0 E aí Aplausos 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 mexeu na mão, vamos para o segundo tempo de jogo, nós temos ainda muito futebol pela frente, 45 minutos e mais um tempo de acréscimo que assim determinar o senhor Néstor Pitana, o ato argentino, pode bater para o duro, tentativa de cruzamento de novo, como o Thiago, sai jogando, e agora a seteada, ah não, ah não, ah não, não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás não, no meio da área, como é um grande portulhista, um grande jogador, conseguiu aproveitar até a inexperiência desse jogador, agora aja coração amigo, e não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás não, sai jogando, Lucas, olha que a posição é legal, a posição é legal não é mais, essa coisa dessa nova regra de que só pode levantar a bandeira, na hora que o jogador pegar na bola, a gente fica com a sensação que o bandeira não vai dar o impedimento, porque até ele não tinha marcado, não tinha marcado nada, olha lá o bandeiro ali embaixo, não tinha marcado nada, não tinha marcado nada, agora, na hora que chega na bola, é que ele mata. É, mas nesse lance ele tem que levantar a bandeira, senão ele mata o torcedor do coração e o narrador também, né? De um lado e do outro, né? Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance, fica difícil de segurar. Uma enxada de bola. Uma enxada de bola. Um cruzamento muito bom. Sai jogando. Bem-vindo ele aí. Vamos já, nos aproximando dos 14 minutos. Jogo bom, passa rápido. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. O jogo, agora, é o que se esperava, um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial, fazendo a defesa. Lucas. Parte. Trabalho de lado. Agora sim, foi o erro de passo. Um dos grandes clássicos do futebol mundial, fazendo a bola para a área. E agora a seteada. Ah, não, não. Ah, não, não. Gol! 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 Agora, haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Não pode deixar o que crescer agora. Gostar do jogo. Agora, haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Gol! 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 Saiu pra fazer o defeito. Lucas. Sai jogando. O Thiago. Lucas. Um, não, não. Deixou o pé ali. É, levantou o pé pra fazer a proteção na bola, mas acabou acertando o adversário. No sentido, porque ele estendeu a perna ali pra... E vai sair, porque o banco já tinha providenciado uma substituição. Pé pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. Outra vez a bola passa e vai pela linha de fundo. Nesse momento tá tudo igual. Tentando o cruzamento. Cruzamento e cabeça. Boa bola passa e o tirando o Tinta. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Sai jogando. Botou na frente. Botou na frente. Olha que pode ser a bola do jogo. Mostra a inspeção um pouquinho mais preocupada por ali. Cruzamento muito bom. Prato com a bola dominada. Pode bater para o gol. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Sai jogando o Thiago. Já subiu a bandeira. Já não vale mais nada. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Ele é perigoso. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu, Júnior. Eles vão marcar lá no campo do adversário. Depois, se preciso, fazem a compactação do time junto com a entrada da área. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né? O Júnior e o Caio, porque ele é o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. Todos os outros faltam para a jogada, né? Lá vem o cruzamento. Estranhando o fato de não ter tido para tomar, né? Não, não foi com o Ternander. Foi com o corpo trombando em cima do ar. É um lance normal, né? Falta de jogo. Não, houve falta sim. Sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Aí abriga pela bola. Bateu para o gol. Saiu para fazer o defeito. Final de jogo. Casagrande. Vamos rever esses lances enquanto o Casagrande fala. Porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. Bem na sequência. Gabriel Neto de Malhação, seu lugar do mundo. Tem mais time, tem mais crise. Tem mais camisa. Olha o jogado aí. Grande vitória. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Grande jogo de futebol. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Diém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.